Pessoal, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tô aqui no Alpendrio, tirando aqui, vou mostrar fazendo a ração na época da seca pro gado, o gado de leite. O que é que eu faço pro gado, ó. Isso aqui tudo, isso aqui é pé de moringa, moringa oleífera, ó. Tá vendo? Hoje há pouco tempo agora no facão, cortei uns galhos, isso aqui não, isso aqui não tem nada a ver a jurema, ó, cortei mais moringa, ó, eu tenho vários pés de moringa, tá aqui elas, ó, e vou passar na forrageira pra misturar lá com a, pra fazer o gado junto com o capim azul, capim roxo, aí misturo lá com o risido, soja e a massa de milho. É o que eu dou pro gado, tenho nove vacas, só que cinco, cinco tão dando leite, quatro tão apartadas, as apartadas entra a soja, entendeu? E vai entrar também a moringa, que a moringa, ela dá mesmo nutriente, dá um pouco menos que a soja, mas como ela é boa, deixa o gado forte nessa época, aí eu vou dar, colocar a moringa também pras vacas apartadas. Aí às vezes eu tiro também galha aqui dessa, da gleucena, a gleucena também é muito bom, eu tenho mais seis pés de gleucena lá, só que é lá na parte do quintal, eu tiro a gleucena, ó, mais moringa aqui, ó, essa moringa foi cortada, aí já tá quase no ponto também, eu acho que eu corto ela domingo, domingo eu passo essa moringa. Agora eu vou lá pro estábulo, ó, isso aqui tudo é moringa, ó, tá aqui uma moringa aqui no meio da juremo, ó, isso aqui tudo é moringa, ó, essa, tá vendo? Aquela lá também, tem mais outra atrás dessa, tem aquela da frente, e tem mais uns três pés ali, também na parte do quintal. Agora eu vou lá pro estábulo, vou mostrar a vocês o traço que eu fiz, que eu faço pro gado comer. Essas que sobram aqui, que caem, ó, tá vendo? Essa aqui, quando o gado terminar de comer, ele vai pra aquela roça. Quando passar aqui, eu já jogo isso aqui, vou jogar bem ali naquela parte lá, do jeito que elas vão passando, elas vão comendo. Vou mostrar, pronto, agora eu vou lá no estábulo, vou mostrar pra vocês o traço aí do que eu faço pro gado, o gado de leite. Ó, uma coisa pra mostrar pra vocês, a moringa, ela tanto serve pro gado, como pra as galinhas. Ó, lá vem a fila, ó, porque elas são altas, né, aí como eu derrubei, ó, as galinhas tudo comendo as folhas. O gado adora, tanto o gado como as galinhas adoram a moringa. Acho que todo rapaz que tem fazenda, rapaz, um agricultor deveria ter um pé de moringa, ela serve muito, só pra vocês olharem no YouTube, como ela serve pra vários tipos de doença. É muito bom a moringa, ó. Tanto pro gado, como pras galinhas, pra ovelha, porco. Pronto, aqui no curral, ó, eu trouxe aqui os galhos de moringa. Aqui, a galinha botou um ovo aqui, rapaz. Depois vou recolher. Tem três cocheiras ali cheias de ovo. Todo dia, doze, treze ovos eu cato. Tá aqui a forrageira, uma pequena aqui. Aí eu faço o seguinte. A soja, a soja eu não misturo num traço, entendeu? Porque pra o gado apartado, não, porque não tem nada a ver um gado apartado, que não dá leis, comer soja. A soja tem que ser pra vaca leiteira. Aí aqui eu faço o seguinte. Isso aqui é o farelo de algodão. Misturado com a massa do milho, ó. Tá vendo? Essa massa de milho aqui eu deixo um pouco separada, que eu boto pros bezerros. Aí tá aqui, ó, o traço, ó. São, pronto. Eu faço duas sacas de resíduo, né, que é o caroço de algodão, com duas de massa. Aí eu mexo. Eu mexo com a enxada, aí joga aqui dentro dessa caixa de mil litros. Pronto. A soja separada. Aí a soja, depois que eu boto, eu boto três quilos pra cada vaca. Misturado com capinhaçu e a moringa. Pronto. Isso aqui, ó. Eu boto três valdinhos desse aqui pra cada vaca, ó. Aqui tem um quilo. Aí eu coloco pra elas. Aí junto com o verde, né. Já a soja, eu boto um quilo, um desse só pra cada uma das cinco vacas. Só são cinco que estão dando leite, tô tirando 48, 49 litros com essas cinco vacas. Porque tem uma que tá apartando. Tá dando três litros. Tem uma vaca que já tá com bezerro grande. Eu acho que ela aparta dentro daqui uns 15 dias. Eu vou ficar só quatro vacas. O resto das vacas vão dar a cria. Vão só dar o leite em setembro. Vou mostrar lá o que eu tiro daqui a pouco também. O que eu vou tirar de capim. Tá aí o capim azul. O capim roxo é mais lá na frente, ó. Já vou tirando. Tem uma parte de cana. Essa cana aqui tá pequena. Aí eu tiro umas duas soceiras dessas só. Aí misturo com a moringa. Aí faço o volume verde. Aí eu mexo. Coloco nas cocheiras aqui, ó. Pulgado. São dez nesse lado, dez no outro. Mas só que eu só tenho nove vacas. Uma coisa que eu tô prestando atenção. Como eu corto o capim, ó. Quando eles vão saindo, ó. Você tem que prender as galinhas, ó. Elas ficam comendo o olho que vai saindo do capim que nasce, ó. Eu solto elas pra elas casciscarem um pouco. Mas agora vai ser o jeito eu prender, ó. Fica tudo, ó. Soltei elas agora. Ó, ficam tudo embaixo, rapaz. O capim que vai saindo, elas vão comendo. Já porque eu tenho uma saca de milho ali pra elas. Mas eu não gosto de vê-las muito presas. Aqui é uma cajarana, ó. Na época que... É a época que caem todas as folhas. A gente tá uma ventania, viu? Isso aqui é cigarro. Cigarra, elas botam... Elas ficam aqui nesse esgalho. O capim roxo é mais à frente, esse aqui, ó. Pois esse aí é o traço que eu passo pro gado. Tá aí a comida. Aí vou já... Se eu ligar o motor agora, corta esse capim, eu só dou comida um e meia, duas horas. Se eu ligar o motor, o gado tá lá no riacho, o gado escuta a zoada do motor e vem. Deixa de comer, vai ficar tudo deitado aqui, sem se alimentar, esperando o horário da comida deles. Então, essa moringa vai pra cá, pra dentro. O capim, vou cortar agora, vou trazer. E só vou passar na forrageira, um e meia, que pode ser até uma hora da tarde. Eu termino de almoçar, aí descanso uma hora. Aí quando for uma e meia, eu venho. Aí passo na forrageira. O gado que tá lá no riacho, vem todo pra cá. Porque vai escutar as horas da forrageira. Aí espera o gado comer, pra botar o gado de volta. Aí liga um radinho aqui à tarde, ó. Aí eu tenho um radiar instalado, ó. Escutando aqui só notícia à tarde. Essa é a vida aqui que a gente leva aqui na fazenda. Tem nenhuma casa aberta, ninguém perto mesmo. A única pessoa que vem aqui só é o vaqueiro. De manhã. Agora eu só vou ver, gente, amanhã de manhã. Não vem mais ninguém. Minha família tá toda em Fortaleza. Tá passando as férias lá, a mulher e os meninos. Pois valeu aí, pessoal.